O benefício que nós abordaremos agora é a assistência médica. A assistência médica é uma parceria que nós temos com a Amil, e dentro da Amil nós temos duas linhas de plano, que são a linha Blue e a linha One. Essas linhas são elegíveis conforme a sua faixa salarial, que já já nós vamos abordar aqui na tela uma tabela explicativa. Antes de entrarmos nesse mérito, gostaria de fazer um escopo geral de quais os benefícios e como você consegue utilizar o plano. Para você utilizar o plano, após a data da sua solicitação, nós pedimos mais ou menos cerca de cinco dias úteis, que é o tempo que nós temos de processar a sua solicitação após a admissão, da Amil recepcionar o nosso pedido, e aí você já conseguirá, após esse prazo, baixar o aplicativo que se chama Amil Clientes, acessar com o seu CPF, fazer a criação de uma senha, e já consegue começar a utilizar com a carteirinha que fica dentro do aplicativo, é uma carteirinha virtual. A Amil é bem completa, ela tem a geração de token virtual, você consegue fazer tratamentos por telemedicina, caso for alguma coisa que você consiga fazer à distância, e porventura, depois, algum encaminhamento especialista, você vá presencialmente, né? Então, ela tem todas essas facilidades e agilidades, inclusive com cobertura nacional, é uma cobertura bem ampla, a Amil dispensa explicações, né? Como que você tem a possibilidade de acrescentar dependentes, é importante ressaltar quem são esses dependentes que você consegue acrescentar. No caso da assistência médica, você consegue acrescentar filho, filhos, enteados e cônjuge. Então, atentem que, para assistência médica, não há possibilidade de acrescentar como dependente, nem o seu pai, nem a sua mãe. A utilização da assistência médica, ela tem alguma cobrança de mensalidades, conforme a gente vai abordar aqui no próximo slide, e conforme você faz cada tipo de tratamento, no ato da utilização, há uma cobrança de coparticipação. A coparticipação é um valor por utilização, conforme cada tratamento que você faz, mas é um valor bem irrisório, você acompanha depois de dois ou três meses, quando a Amil encaminha para a gente a lista de utilizações, e isso é descontado diretamente em sua folha de pagamento. Além da coparticipação, há os valores de mensalidade, que nós vamos abordar aqui, e você consegue acompanhar aqui na tela, nas tabelas explicativas. Então, o primeiro ponto bem relevante que é importante a gente mencionar, é que as linhas de plano que vão desde o BLU 300, passando pelo BLU 500, BLU 600, LT3 e LT4, elas são conforme a sua faixa salarial, que você consegue acompanhar, na coluna da esquerda, dessa tabela da parte superior. Então, como título de exemplificação, você maquinsista que tenha salário até 3 mil reais, tem direito a utilizar o plano BLU 300. Colaboradores maquinsistas, que tem o salário entre 3 mil e 1, até 7 mil reais, podem optar entre utilizar o plano BLU 300, ou o plano BLU 500, e assim segue, conforme as outras faixas salariais. É importante ressaltar, que esses valores estão atualizados, até o mês de junho de 2023, e estão sujeitos à alteração, conforme a renovação anual, dos contratos com a Mil. Mais abaixo, você consegue acompanhar quais são os valores descontados a título de mensalidade em folha de pagamento, caso você queira acrescentar dependente. Detalhe muito importante, essa forma de descontos, ela é aplicada para colaboradores que foram admitidos após outubro de 2018. Caso a sua admissão tenha ocorrido antes de outubro de 2018, consulte o RH local ou as informações que ficam disponíveis na intranet, você consegue verificar as tabelas de descontos e os valores atuais vigentes. Mas para você, que está ingressando conosco atualmente, esses são os valores que você arcará mensalmente, conforme você queira acrescentar dependentes no seu plano de assistência médica. Caso você não queira acrescentar nenhum dependente, não há desconto de mensalidade de você como titular do plano. Apenas há desconto do valor caso você queira acrescentar algum dependente. Esse valor que você consegue acompanhar nessa tabela da parte inferior, ele é por dependente incluso. Então, caso você entre no plano Blue 300, você arcaria para cada dependente no seu plano o valor de R$ 515,17. Para você, como colaborador titular, ressaltando para que fique bem claro, não há nenhum tipo de desconto. Então, é sempre muito válido que você pense na sua saúde e faça adesão, pelo menos para você ter o benefício da assistência médica caso precise utilizar em algum momento. E agora, vamos ao preenchimento do formulário para você entender como é feita a adesão e caso você queira acrescentar algum dependente, como que você faz o preenchimento para fazer essa inclusão. O preenchimento do formulário de assistência médica inicia com você assinalando se tem ou não interesse a aderir a esse benefício. Caso você não tenha interesse, basta assinalar o campo não e logo abaixo, assinar a página do rodapé. Uma informação bastante importante é que o benefício de assistência médica tem uma particularidade especial quanto às datas de movimentação, o que significa que você deverá levar em consideração que caso não faça adesão no dia da sua integração, você somente poderá fazer uma nova adesão na data da campanha da assistência médica. A campanha da assistência médica costuma ocorrer nos meses de outubro de cada ano. A partir de outubro, iniciam-se as negociações entre a Mil e Mackenzie e são definidas novas regras e possivelmente algumas alterações contratuais. Portanto, caso você não faça adesão neste momento, somente conseguirá aderir novamente na data da campanha que é divulgada via e-mail e comunicados. O mesmo se aplica caso você não queira, neste momento, incluir dependentes. Caso você não os inclua neste momento, você só poderá incluir novos dependentes também na data de campanha, com duas exceções, que é em caso de casamento ou em caso de nascimento de filho, ao qual você poderá apresentar as certidões correspondentes e considerar incluir esses dois tipos de dependentes em até 20 dias da data do evento. Caso você tenha interesse em aderir ao benefício, além de assinalar o campo SIM na parte superior esquerda, do lado direito, você deverá fazer a opção ao qual plano você tem interesse. Você deverá assinalar uma das cinco caixinhas disponíveis e um ponto muito importante a ser relembrado é que as linhas de cada opção de plano estão associadas à sua faixa salarial. Portanto, consulte novamente o guia MAC de benefícios e verifique até qual opção de plano você consegue fazer adesão conforme a sua faixa salarial e escolha a opção que melhor o enquadre. Dentro da cobertura da assistência médica, a única diferenciação entre cada um dos planos é a rede de cobertura. A rede de cobertura, ela vai se ampliando conforme a opção do plano vai atingindo um nível superior. Outra informação importante é considerar também o preço que você vai arcar em folha de pagamento caso queira colocar os seus dependentes. Caso, ainda assim, tenha interesse em acrescentar os seus dependentes, basta preencher mais abaixo a relação de dependentes e colocar todas as informações que se pedem. Nome do dependente, CPF, peso e altura do dependente, data de nascimento do mesmo, nome da mãe do dependente e o parentesco que ele tem contigo, podendo ser cônjuge ou filho. Ao final do formulário, basta assinalar e poder utilizar do seu benefício da assistência médica.